E aí galera, estamos aqui ó mais uma vez, Conar Rodoar, galera da Garuba aqui, aproveitando a tarde aí, vamos fazer um vídeo aí da hora aí ó, tá? O povo quer aparecer no vídeo aí? Aparece aí meu, todo mundo começa a se arrumar, começa a se ajeitar. E aí, teve o da Garuba ali que foi, o bicho fez umas cagadas aí com o Garbo, tava subindo com banana, né? Aí, foi que eu usou umas merda meio grande, parou na PRF pra pedir a gente, tava sendo seguido. É, José Bonifácil, né? Guaissara? Guaissara, Guaissara. Eu tô lá no PRF, tô me seguindo, chegou lá a pressão, tava vinte e pouco, por um de menos. Em 25? Eu tenho a pena receber em máximo. Agora, em 25, tá meia da bússia, que é assim? Agora, tá tomando um borracheiro lá no Júnior. Ele mandou um português na semana anterior lá. Pois é. Ok, hein, pô, falei pra ele, rapaz, não é minha filha. É, só que sabe quem ele foi na hora do Carlinho, velho? Carlinho. Qual que é o Carlinho? Carlinho fecha. Porque aí, nesse ano, aquele dia que ele veio lá de cima, ele veio de cara na Carlinho. Esse cara de Carlinho, ele veio de cara na Carlinho. Ah, eu soube, eu soube, eu soube, eu soube, eu soube, eu soube. Ah, eu vou te dar, mano. Quanto tá a boné da tonalha minha? Tá, 60? Mulher, cara. Filé do boi, hein? É. Você só não deu. O meu, tá aí? O meu? De vasilina. De vasilina? Roubaram o caminho nova, eu falei que frio. Roubaram o meu? Deixaram o chão? Capaz, levaram os pneus? Levaram tudo. Capaz, o caminhão também? O caminhão me deixaram amarrado dentro. Até a lanterninha originalzinha do game, até levaram embora. Não, o meu deixaram igual que ele conseguiu. Não tem esse de... Não vê, meio branco. O meu ficou igualzinho. Não, ele fica à vontade. Poxa! Muito obrigado, fique à vontade, meu! Ah, e onde a gente pegaram? Olha aí a câmera, perto do Bauru. O que você tá aí? Ela dormindo. Ela tava até todinha do meu lado. Bateram? Não, mas nem bateram, eles estouraram e viram esses caras. Ela tava com 11 e 13, vendo a virinha, não tô até todinha do meu lado ali. E eu dentro do caminhão? Eles ficaram caralhos, não saíram tantos minutos. Aí daqui a pouco, a hora que eu tava dormindo, foi vendo no dia da final, que deu ao chão. Aí dormi, estouraram, viram o tempo, laram fazendo, amarraram dentro do caminhão e levaram. Caraca! Só por causa da desculpa de live? É, 11. Só com 11. 11 no dia novo? Puxa! Cuidado com você, boa coisa que não vai levar a melhor aí. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Mas aí você pôr todos aí, tapados, né? Aí depois o jovem no cadáver. Mas fica esses buchos, sei lá, o laranho do macaco? O laranho? O laranho? Top bom, compadre. Olha o que vocês carregam, né? Aquele... aquele grieger, tu lembra? Seu grieger? Acabou deu pra gente lá. É? Pai do Bob? Pai do Bob, né? Ah, tá ligado? A gente já fez isso. Seu grieger, se tu for ver a história do Bob não é fácil, né cara? Você morreu na frente do filho, né? O Bob viu isso? O Bob falou no rádio, a hora que ele entrou na curva o Bob falou, fez o rádio. Não, não. Falou da linha, cara, da irmã do Bob, né? É, o Bob falou no rádio. Pai, tu não vai mais... O Bob deu pra curvar e morreu na curva. Não, isso não pensa, cara. O homem reclama também, hoje em dia, mas a gente tem os motores que são mais normal que a gente tem o seu aí, cara. A cidade lá de... O que é? O que é? Javes lá, a gente tem que... Pô, vê ver o que deve fazer aí. O que é? As camisetas não tem que ser legal. Não, só por favor. Vocês abastecem lá no... No barriga? No barriga. Pô, eu cheguei, eu saí de lá 7 horas da noite lá no Javes. Pô, cara, preciso, preciso. Vai vir um cara que segura aqui, sei lá. Ó. 7 horas da manhã, 8 horas, 8 horas eu passo. Eu chego aí, quero ver. Aí pegou, ele cancelou comigo, né? E aí, quem tá no Instagram, manda uma fotinho pra mim lá. Se eu sou da Mariana, eu tô direto mandando uma foto. Aí, eu vou ter o Guilherme aqui no barracão. Aí, ó. Essa camiseta aqui, cara, esse desenho foi 100% eu fiz. Fiz a lápis e passei pra camiseta. Pô, por que que é? Meu desenho agora, eu vou começar, eu mesmo vou começar a fazer o desenho. E tá eles aí. Tá lá do barracão? Pô, pô. Aí o bicho pegou, né? Banha, vai entrar no meu canal lá, dá um joinha, dá um joinha, se inscreveu lá já não. Galera, o banho aí de barracão, tá bom? Tá aqui, juntamente, é o povo da garuba, o biava por ali, tá bom? Aí tamo aqui, direto e reto, aqui, na canaleta da Conara aqui. Aí, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, é nóis. É, depois que passou eu bati mesmo, cara, meu Deus. E bati ali, bicho de cidade, com os 8 metros, aí caminhando aí sozinha. Subir, é só depois do tibolinho, e as cartelas também, não. Depois eu vim pra mim, é só a mensagem que tá aqui no canal aí, não. Deixa a mensagem pra galera aí, que achou o canal aí, não. É, não, e outra coisa, tá bom, 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 tá bom. E aí, o Kelvin, o Kelvin, o Kelvin. Pega uma cartela dele, não, né? Mas ainda não é, o Kelvin, a gente não chega lá. Não, deu o Jeffinho, o Jeffinho, o que eu não 44妳, eu tive de ởão pariu aíıyla, não. Deu o que fofa, ali pro filme. Vamos pegar umas cartelas ali na olhada ali. É lá do outro lado. Barracão não, não é de lá. É de lá de... Um arama. DJ também tem que ser. Descebe lá? Bola! É de 27. Eu tava em cima. Quer ver? Não, tá ligado? Ah, eu também aconselho. Bola! É o bolo, é o bolo. Não, ela tava pesando. Aquele dia que descebeu em cima. Vamos fazer com 21, nós somos dois. O Caraguinho Batata trouxe uma vez. O presidente Fluminense. Vinha ali pro ventaria pra pegar a balança. Eu vinha? Vinha ali só muito escura, né? A fruta acesa de uma gata foi lá. O fruta foi na mala. Mas não, tava só acesa mesmo. Vou dando pra fora. Cara, se não tivesse aquela balança de piraria... E o que que te puxa? A maglalinha aqui no caboclo, né? A fruta é doce, mas o transporte... É... É amargo. É amargo. É amargo. Tem alguém que tem que fazer isso, né? Fazer a última balança só de zero. É? VVH. Vai mandar vazio pro barracão? É... Libera ali... E o que bom? Ah... Eu acho lá e não vai cair. Cara, fala que tem nada que eu vou tomar, mano. Tem nada que eu vou tomar, mano. Tem nada que eu ensino lá. Eu sei que tem uma galera lá e curte pra caramba o movimento. Bota ali, tá? Eu conheço bola, vai porra. E o que mais que eu conheço aqui lá, cara? É... É... Quantos coliques vem aí, né? Quantos não? Não. Não. Só isso, cara. Só isso nada, meu. Pra mim isso aí é... É uma satisfação do caramba. Ô, galera. Aí, ó. Pra quem tá assistindo aí. O Ronar Rodoar. E juntamente o Bunny aqui, ó. Galera lá do... Barracão. Que leve. Olha, esse aqui... Não é pra... Não é pra... Não é pra você falar da Liga? Não é, cara. Pode ligar, não. Só que um foda e já pergunto, tá? Se tá dando, bota a rampa ali. É. Não sei se tem que matar mesmo, gente. É, tem que matar mesmo, gente. É, tem que matar a Liga. Deixa duas pilhas pra baixo e duas das cilhas só, né? Tem três no lado, ó. Uma parte dele. Inverte ela da esquerda pra direita, da direita pra esquerda. Você vê só duas pilhinhas. Ah, é, tá. Com crescimento. Ela tem que voltar no cargo. Trabalhava no final do final do final do final. Vamos lá, então, vai. Vamos lá, então, vai. Vamos. Vamos. Vamos levar o caminho ou a Liga? É cedo ainda, pô? Não, vai levar o papel na volta mesmo, não sei se... É bem, tem aqui. Chega lá no 10 lá... Aqui, será que vai? Ó, Biaba, de novo aí, né? Sempre, né? Tem todas, né? Valeu! Pensa no cara que tá em todas e ó, Biaba. Valeu, rapaziada. Tudo bom aí? Valeu, obrigado aí. Valeu, tudo de bom. Um abraço. Meu Deus! Quer tudo? Não! Não, não. Eu não sei. Eu não sei. Bem, é, sim. Eu acompanhei, a satisfação pra caramba. Eu não sei. Eu não sei. Me acompanhei também lá no Instagram. Tô no Instagram também, Conarva do Ar. No YouTube, Conarva do Ar e CO. Ó, no Facebook, Conarva do Facebook, cara. Espera aí, deixa eu ver se eu acompanho bastante, cara. Tô no potinho aí. No potinho aí pra ficar, né, cara? Eu vou postar lá no... Não vou postar aqui pra vocês. Isso aí, cara. Acompanhe sempre no Facebook aí, cara. Vai curtindo meus vídeos, na galeria. Sempre uma sempre que eu posso dar uma olhada. Bom, cara. Que Deus que ajude. Muito obrigado. Vamos dar uma olhinha ali. Aqui é na cama? É. Bem massa, né? Olha. Foi, foi. Foi, foi, foi. Foi, foi, foi. Foi, foi. Foi, foi. Foi, foi, foi. da fruta está junto lá valeu galera um abraço para todo mundo lado do campo mourão galera lado na correria lado da fruta e juntamente o banho e o resto da rapaziada tudo de bom